...a seus fins, sirvam para facilitar a distensão dos ânimos, consolidar a saúde da mente e do corpo, de tal modo que todos os seus frequentadores e participantes se enriqueçam pela convivência fraterna. Amém. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus conceda a todos um bom pedal, que possa correr tudo na paz e que a sua bênção nos acompanhe neste dia de festa, de descontração, de fraternidade, de unidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. é trilha os pé quente na bike turma top estamos aqui para nos avançar vamos tirar umas fotinhos olha a natureza perfeito top para falar a verdade trilha top tirar foto nas pedras lá em cima quero ver todo mundo dançando estamos em nome estamos em nome aí de Côr-Nanjão-Sá o nome na cidade está aí vamos lá, querido vamos lá, lançar vamos, João, senhor vamos lá, Maria vamos, senhor José e seu filho do pedal ancha emoção primeiro ciclo turismo de Côr-Nanjão-Sá e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL